Pra quem não me conhece, sou o Shiga, e pra quem me conhece, eu também sou o Shiga, beleza? E hoje eu dou pra vocês um gameplay brabíssimo pra vocês de Lissi Mid. Não manjo muito do conceito de Lissi Mid, mas comecei aqui com o quê? Tô com a build de Letrofute, tá? Então vai ver se é a build que a gente vai fazer Eclipse. Na real, eu teria sido melhor começar com E, né? Tipo, qual o sentido de eu começar com... E já do quê? Hum, não consegui. Não tem se eu começar com o quê, cara? Comecei com o quê e não dei um único quê no cara? Beleza. Bom gank do cara aqui. É, foi meio bad começar com o quê, rapaziada? Mas a minha desculpa, é o meu primeiro jogo de Lissi. Nunca joguei de Lissi Mid, tá, guys? Na real, eu acho que eu já joguei de Lissi uma vez só na minha vida. Na Season 5, talvez. Então, tipo, não esperem muito não, cara. Eu quero... Mas o objetivo aqui dessa saga é meio que só mostrar pra vocês... Que dá pra subir com qualquer coisa, entre aspas, se você conseguir só fazer o básico. Beleza? Mandar um salário aí pro Fio do Canso e Jorge GML. Tamo junto. Bom, me lembrando, pra quem não sabe, eu tenho um curso de League of Legends, tá bom? Primeiro link aí no comentário fixado. E o curso tá sendo apenas R$55,00. E lembrando pra você também, se você tem um celular, cara. Se você quer ganhar dinheiro sem risco nenhum, tá bom? Porque você não precisa de gastar dinheiro. Você só ganha dinheiro assistindo vídeos em plataformas. Olha, o segundo link no comentário fixado, tá bom? Bagulho muito bom aí. Dá pra ganhar até 100 pila em 10 dias, cara. Sem convidar ninguém, só assistindo vídeo, tá? Então, depois dá uma olhadinha aí. Eu tenho que guardar esse E pra dar nele. Será que se eu botar isso aqui fica um pouco mais fácil? Nossa, mas aí vai ser foda, porque não vai dar, não. Cara, muito difícil, cara. E o complicado também é que eu acho que as minhas Hot Cases não me ajudam muito, cara. Fazer o que eu quero fazer. Eu podia ter feito isso desde o início, né, cara? É que eu esqueço que esse boneco é muito forte, cara. Olha esse boneco, cara. Rapaziada, agora que o Lee Sin... O Lee Sin Minja, ao contrário do Lee Sin Jungle, eu tô maximizando a Wey, tá? Eu posso resistir à fúria do dragão. Eu podia ter ido um pouco mais, foi mal, foi mal. Qual aplicativo? São três aplicativos, TikTok, Kawaii e TikTok Lite. Com Yumi Mid? Com Yumi Mid, nunca. Yumi Mid tá fora do meu... Eu já joguei Yumi Top, cara. Mas... Tá maluco, seu maluco! Qual aplicativo? É só dar exclamação 20 reais no chat, hein, irmão? Ah! Acabei esquecendo. Galera, todo dia vídeo 9 horas dessa sagazinha maravilhosa, hein? Comenta quem vocês querem que eu traga nos próximos vídeos, qual é campeão? E por favor, também comentem... É... Também deixa um likezão aí pra ajudar na divulgação, fechou? Ah, droga. Oh, Céus! Eu sou muito link desse boneco, família. Oh, Céus! Beleza! Cara, eu sei que podia ter feito muito mais coisas, galera. É porque eu realmente não tenho o mínimo conhecimento desse moleque, cara. Tá ligado? Mas... Eu podia ter matado esse cara. Eu tô pegando jeito, eu tô pegando jeito, amigo. Já a gente vai dar um Gunk Bot lá. Eu não sei dar Insec, diria, cara. Por quê? Porque eu nunca joguei diria. Deveria ter ido no modo treinado e treinado. Sim, com certeza. E realmente deveria, mas... A vida é assim, cara, né? Seria o certo a se fazer? Seria, mas... Acho que eu vou botar... Rod King no 2, cara. Só bora, só bora. Erro não, família. Se eu fosse um pouquinho bom ali, dava pra dar um Insec, né? Mas... Tá ligado, né? Deu pra dar um sustinho. Deu pra dar um sustinho. Você que vai jogar esse jogo? Ele se imita de Maxime do Z. É, cara. É, novo meta agora. Meu Deus! Tem que botar depois o... Eu tenho que botar a minha segunda skill no espaço, cara. Pra GP eu não uso no espaço, não. Mas quando eu tô jogando com outros bonecos, tem que ser no espaço. Senão não dá, pro dedo não vai, não. Ah, já tá? Tá, o Vigo tá aqui? É vocês. Aí dá uma complicada. Minha jornada me trouxe a beleza. Ah, droga. Por que que meu Uno tá aqui, cara? Trolei? Posso ser vivo? A gente tá difícil, cara. A gente tá difícil. Pra que tá com esse boneco aqui é difícil. Ah, mas eu trolei. Vai jogar esse Belão ou não? Depois eu maximizo o W ou o Q, cara. Boa pergunta. Eu esqueci de ver. O Q. O Q, beleza. Quanto de mana eu gasto nisso total? Só 50? Fechou. 10% Pr touched-o. O Q. Não faça aqui. Caramba, para derrotar meus outros. No是. Acho que eu tenho que dar o meu Q mais cedo, né? Porque senão dá tempo de ele usar o dele. Eu já saquei como funciona. Cara, esse boneco ele é muito forte, cara. Tipo, chega a ser surreal, cara. Viu pra vocês? Quem é deangular é o Viego. O Viego pode me matar, mas... Depois que a gente dá o Pinot, tá de boa. Cara, olha isso. Por isso que o boneco é tão forte, cara. Um E, eu já limpo a Wave, tá ligado? E fica muito fácil pra tu dar Home, pra tu dar B, pra tu setar Way, pra fazer tudo, cara. Preciso de ver a bota. Cara, família, tu já tem que ver a build antes, tá? Não faça que nem eu de ficar vindo na hora, não, mano. É errado, é errado. E a gente tem que tentar rotacionar, cara. Vamos ver o que a gente pode pegar. Tentar, talvez, pegar aquela Camille Top. Camille Top é seu hype, mano. Tentar, talvez, pegar aquela Camille Top é seu hype, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Fez esse combo mais lento que eu na história, velho. Nenhum, cara. Acho que é impossível. Ah tá, rapaz, era o bom do Eclipse aqui nessa build, é que ele dá... Vampirismo Universal. Você sabe o que é Vampirismo Universal? Basicamente, tudo que eu fazer causa dano. Qualquer coisa que eu causar dano, exceto o Ignite, eu ganho vida. Eu ganho Lifesteal por isso. Eu preciso manter a disciplina. Eu preciso manter a disciplina. Meu Deus! Uff! Tentar pegar essa barricada aqui antes dela acabar, cara. Consegui, vou, consegui, vou. Meu Deus, talvez eu morra a família. Mas você sabe que eu morri como um herói? Ui! Ufa! Eu preciso dar os hotkeys certinho de sim, cara. Que bosta! Morando, eu já moro no Espírito Santo, cara. O que que eu faço aqui agora mesmo? É opcional, na real, né, cara? Eu acho que eu pra build de Ida, hein, velho. E depois a gente faz eliminar, pode ser? Parece interessante essa build. Vou te usar estabilhinhozinho pra levar a torre, talvez. Salva, Batota. Suave, meu rei. Como tu tá? Tá faltando esse jogo aqui, cara. Aquela rotação pro top que eu fiquei devendo. Eu acho que a gente vai hurtar agora. Eu acho que tem Ward aqui, mas... Meu Deus. Olha o dive. Puxa, puxa. Levezinho top. Beleza. Mais uma killzinha aqui. Clean. Se fala pra gente forçar mais essa, hein. Defende mid ali. Ó, viu? Por que que o Ori tá recuando? Eu não sei, cara. Não tem por que recuar. Os caras tão mortos. Muito bom, muito bom. Sua equipe destruiu o Mator. O que a gente rouba de ângulo dele agora? Não tem. Ela tá comigo, pô. Sua equipe destruiu o Mator. Você consegue pegar alguém aqui nesse meio tempo? O Draco tem coisa que eu quero fazer? Nada na diângua do cara, velho. Cara! Vou botar a Kai'Sa aqui antes de ela aparecer. Será que ela vem? Tem que ver, né? Podia formar o Wave ali, né? Mas é mais interessante esperar a Kai'Sa. Mano, quer ver que eu vou errar ela? Se ela me ver, fica vendo. Sou muito bom nisso, moleque. Ah, cara. Sai daqui, né? Eu cheguei mal. Ah, gostaram dessa? É, família. Isso aqui é o chute no cara e o Q no... E o Q no Golem. Procutei todo mundo no mid lá, ó. A gente vai levar isso aqui. Viu que o nosso foco agora é levar as paradas, tá? Não ficar matando a rapaziada. Vamos ter dois mid, vamos ter dois top. Eu vou aproveitar um embalo aqui. A gente ainda vai roubar esse Red. Red bom, honesto. Agora eu tô usando a passiva certa. Não, talvez eu consiga matar essa Kai'Sa. Ela vem no Red. Tem que vir. Não? Tá. Ela voltou, covarde. Tô muito forte, tô com muito gold na bag. ó Eu também. Eu amo. E o dragão responde com fogo. Eu não sabia. E aí Talvez eu precise dar B, tô com muito gold na bag Fechou, vamos dar um B aqui, a gente faz a Hydrazinha Será que a coletora encaixa com a Hydra? Também tá me sugerindo aqui, velho Vou fazer a coletora ainda, tô nem aí, cara A build tá toda torta, a build tá toda torta, família Vai ser desse jeitão aqui mesmo, velho Salve, Lopicão, tudo bem, irmão? Bora, Gidale Opa Tá, rapaziada Vai rolar a doideira aqui no top, já vou em direção aqui Talvez a caísse a chuva, não? Minha jornada me trouxe aqui Beleza 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 Tá ligado? Sincera, honesta E é isso aí Fechou, rapaziada Pra fazer uma gameplay mais bonita Fora isso aí Fora isso, é só isso mesmo, meus lindos Tamo junto, não esqueçam de se inscrever no canal Os meus mais sinceros E os singelos Valeu, irmão Beleza Beleza